Deputado Carlos Geilson, Vida Nova, a partir de agora Transamérica, TV Geral, boa tarde. É Transamérica, é isso aí meu querido Paulo, amigo da TV Geral, Vida Nova, Rádio Transamérica, a partir do dia 2 de janeiro, contando com seu apoio, sua força, contando com também os telespectadores da TV Geral, que também sintonizem o nosso programa na Transamérica. É, Geilson, sucesso adquirido, vitória conquistada, sempre ao lado do povo. Qual vai ser o lema de Geilson agora na Transamérica, mais moderado, ou sempre em defesa do povo, batendo de frente com o sistema como sempre fez, Geilson? Ah, vamos para cima, vamos para frente, abrindo o microfone, o povo falar, o povo dizer o que pensa e o que sente, assim. O povo falar, pode ter certeza que o povo vai falar. Comentários na cidade, que a sua saída da Rádio Subaé foi devido à perseguição de Zé Neto e membros do governo do Estado, ao ponto do secretário de comunicação, Raul Salmeida, pedir a sua saída da Rádio Subaé. Tem ver a cidade? Você sofreu perseguições políticas por parte de membros do governo do Estado? Olha, isso é um fato para mim já superado, meu querido Paulão, eu estou muito feliz agora na Rádio Transamérica. O senhor foi perseguido? Paulão, eu estou feliz. Sim, mas, então o senhor já não é mais o mesmo jeito. O senhor foi perseguido ou não foi? Tentaram caçar sua liberdade de expressão? Eu não guardo mágoa. Mas foi perseguido? Eu fui, mas isso já passou, eu não guardo mágoa, eu tenho que comemorar agora a minha fase, nova fase profissional. Muitos políticos aqui presentes, Asseminete, os deputados, Reinaldo Braga, muitos deputados. E o senhor alega ao lado de José Ronaldo de Carvalho, isso quer dizer que a dobradinha já está declarada, G.I. José Ronaldo de Carvalho, 2012? Antes da Micareta, pós-Micareta, eu anuncio o meu candidato a prefeito. Tenha calma que na hora certa você vai conhecer. Lomis falou muito a respeito da família ACM. Teve alguma participação por parte da ACM Neto, de José Ronaldo ou de outros carlistas a sua entrada na Transamérica, deputado? Bom, eu contei com a ajuda de muitos amigos, muitos apoios. Apoio do meu amigo particular, do Luiz Eduardo Magalhães Filho, do próprio Lomis. Enfim, todo mundo, Paulão. Luiz Eduardo ou do ACM Neto? Luiz Eduardo Magalhães Filho, também do ACM Neto, de José Ronaldo, de você também, que reivindicava que eu tivesse uma emissora para poder fazer um programa livre. Enfim, é uma comunhão de forças. No seu momento de dor, no seu momento de luta, o senhor procurou alguma vez pelo seu amigo também, prefeito, que está sendo pimenta. Qual o motivo da ausência dele aqui hoje? Foi convidado. A minha assessoria me garantiu que ele para cá viria. E ele participou ativamente também, acompanhou tudo. E eu pensei até que ele estivesse aqui hoje. Então, vinda nova. E agora pode usar tranquilamente o Triste Bahia. Ou o senhor vai ter medo de usar o Triste Bahia para não ser perseguido e caçado mais uma vez? Ou a partir de janeiro o povo da Bahia vai poder ouvir Triste Bahia? Quando for necessário, vamos usar. Obrigado, deputado. Um abraço. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.